Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 92. Juma não demonstra nenhuma satisfação ao experimentar o vestido de noiva. Maria Bruaca sugere que Tenório contrate um peão para manter o gado na cerca. Jove esconde o filme onde está o registro do Velho do Rio, que fica decepcionado com a atitude do rapaz. O Velho do Rio comunica a Jove que ele nunca mais o verá. Nenhum dos peões de José Leôncio aceita trabalhar para Tenório. Maria Bruaca dorme com Alcides depois de ser expulsa do quarto por Tenório. Trindade diz a José Lucas que se o peão ganhar a cela do avô, terá Juma em seus braços. O Velho do Rio avisa a Juma que ela está grávida.